É claro que o azul vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberta suas fantasias. Pode ser o seu vampiro, pode ser o seu longe bom, relaxe bem na sua sede, curta o meu som. É claro que o azul vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberta suas fantasias. Pode ser o seu vampiro, pode ser o seu longe bom, relaxe bem na sua sede, curta o meu som. Quando você está perto, o tempo voa, o clima rola uma boa, quero ficar contigo até o dia gloriar, Porque o sol vai brilhar inteiro pra nós, e eu quero um farol, estou agora iluminando a minha vida. Ei, 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 ei.